Olha só, se Deus olhasse para a opinião daqueles que nos cercam, com certeza, ele não faria o que ele faz na nossa vida. Mas Deus trouxe alguém até aqui, sabe? Que por vezes o inimigo está tentando menosprezar, o inimigo está tentando inferiorizar. Talvez você até ouviu da boca de alguém dizendo que algo é demais para você, que algo é muito para você. Talvez você ouviu da boca de alguém dizendo assim, nossa, isso daqui é muito para você, isso daqui não era para ser para você não, era para ser para outra pessoa. Isso daqui era para ir para a mão de fulano, isso daqui era para pertencer a ciclano, alguém falou isso. Você está entendendo? Declara isso e é para você. É verdade essa palavra, é verdade essa palavra. Porém Deus manda dizer assim para ti, ei, eu não preciso do alvará de ninguém para trabalhar. Eu não preciso da permissão de ninguém para te abençoar. Eu não preciso da opinião dos outros para decretar na tua vida aquilo que disseram para você que você não era digno de receber. Ei, prepara o teu coração porque eles vão ter que ver você usufruindo daquilo que Deus te dá neste lugar. Você está entendendo? Daquilo que Deus coloca nas tuas mãos e realmente não é coisa pequena, não é coisa pouca não. Porque o que espanta os outros é exatamente isso. Eles olham e acham que é muita bênção para você. Eles olham e acham que é muita honra para a tua vida. Eles olham e acham que é muita coisa. Você está entendendo? Que é muita coisa. Aí eles dizem assim, não, ela nem merece. Ele nem merece. Porém, Deus manda dizer assim para você, foi ele quem escolheu e é ele quem faz, sem precisar do aval e nem da permissão de ninguém. Tem gente aqui que ouviu algo absurdo da boca. Ei, talvez do teu pai, da tua mãe. Alguém olhou e disse que algo era muito para ti. Alguém olhou e disse, como que fulano vai te querer? Como que você vai entrar naquele emprego? Como que você vai passar por aquela porta? Como que algo tão grandioso, ei, você vai alcançar? Como que você vai financiar esse bem material? Como que você vai pagar uma conta dessa? Você está entendendo? Deus manda dizer para você, ei, levanta aí a tua cabeça. Porque não importa quem falou mal, não importa quem lançou a palavra contrária. Deus manda dizer para você, ele te escolheu. Declara aí, Deus me escolheu. Declara, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus trouxe gente até aqui para dizer, eu te escolhi. E aquilo que falaram de ti, não importa quem falou, vai se frustrar. Deus manda dizer para você, ei, que coisas grandiosas ele reservou para a tua vida e te entregará. Quem já está assustado hoje, quem já está, ei, admirado hoje, quando vê Deus acrescentar na tua vida a porção que ele reservou para você, vai ficar sem palavras. Porque muito mais Deus tem para te dar. Você crê, declara e eu tomo posse da palavra.